A galera não acreditava que teria... É, Vênus a gente já sabia há muito tempo que é muito tóxico, a atmosfera é muito pesada, a temperatura é muito alta. Marte, ele se assemelha muito com a Terra. Tem temperatura, tem estação do ano. O dia lá dura 24 horas e 40 minutos. O quê? Que é igual o dia nosso, praticamente. O nosso é 23,56, aí 24,40. Caramba, ele tem uma rotação parecida. Uma rotação parecida. O ângulo dele é muito parecido também. A Terra é inclinada a 23,5 graus e ele é 25. Então, é muito parecido. E o tamanho dele? Aí é o tamanho, ele é bem menor, ele é metade do tamanho da Terra. E ele está mais longe também, então ele é muito frio. Ele é muito frio. Mas o que aconteceu? A partir do momento que começaram a estudar Marte, começaram a descobrir muita coisa. Por exemplo, vulcões. Marte já teve vulcões, o maior do sistema solar. Monte Olimpos, fica lá em Marte. Canais, começaram a ver que tinha coisa que parecia rio, que a gente via aqui na Terra, leito de rio seco. Os caras começaram a fotografar e falaram, caramba, meu, é igualzinho. Então, qual foi a ideia que começou a surgir? Que Marte, há bilhões de anos atrás, foi um mundo muito parecido com a Terra. Quando o Sol era mais quente. Quando o planeta, na verdade, ele tinha uma atmosfera e tudo mais. E aconteceu, e essa é uma das grandes questões que tem hoje, o que aconteceu com Marte? Em algum momento da história, aconteceu alguma coisa com o planeta que ele acabou perdendo a atmosfera, perdeu a atmosfera, ele perdeu a água e tudo mais, e aí deu todo esse problema. Que não é problema não, né? Ficou do jeito que a gente conhece hoje. Mas quais são as teorias? Cara, então, aí tem vários estudos que o pessoal faz, né? Ou que o Sol, era um momento que o Sol estava mais violento, então tinha rajadas mais poderosas que acabavam arrancando. Tempestades solares. Tempestades solares muito mais intensas. Já tem estudos que falam até que não, que a água mesmo que existia, ela acabou nem sendo perdida, mas ela se penetrou, ela está toda lá na crosta marciana. O que é bom para a gente, porque se estiver lá, a gente vai conseguir recuperar. Mas isso aí foi muito legal. O pessoal acabou descobrindo que há 3 bilhões de anos atrás, Marte era muito parecido com a Terra. Muito parecido mesmo. Tinha mais oxigênio. Tinha atmosfera, né? Foi mudar, e depois mudou tudo. Então ele é muito parecido com a Terra. E isso, dele ter sido parecido com essa descoberta, guiou o quê? Toda a exploração moderna. Porque é o seguinte, se Marte no passado teve água, teve rio, teve mar, teve tudo... A Terra pode chegar... A Terra pode ter um Marte daqui a bilhões de anos. Isso, pode. Mas tem outra coisa. Aqui na Terra, onde que a vida surgiu? Nos mares, nos oceanos, então. Será que Marte não teve vida? É. E aí isso começou a despertar. Então o pessoal começou... Civilizações antigas e já mortas, né? Civilizações, não sei. Mas pelo menos micro-organismos e tal. Não, mas vamos pensar nas civilizações. Vamos, vamos pensar nas civilizações. Mas tudo bem. Mas nunca foi encontrado nenhum rastro de... Até hoje, não. Nada, nada. Nada, nada, nada. Alguma construção, nada que poderia... Hã? Fóssil também, não. Fóssil ainda não, ainda não. Mas existe a chance. O que acontece? Os caras começaram, então, a planejar. Falou, cara, nós vamos descobrir se Marte teve vida ou não. Então como que nós vamos fazer? Bem, primeira coisa, Marte teve água? Teve. Será que teve água por um tempo suficiente para a vida se desenvolver? Aí mandaram um roverzinho, antes desse aqui, chamado Curiosity. Ele foi lá e descobriu que sim. Que Marte teve água por um tempo suficiente para a vida se desenvolver. E outra, a água era boa para a vida. Porque até então, uma missão anterior tinha achado vida. Tinha achado água, aliás. Achado água. Só que a água era ácida. Aí não podia ter vida. Só que essa outra missão foi lá e descobriu que não. A água é boa. E a água perdurou por muito tempo e mais. Então, daria tempo para a vida se desenvolver. Então, qual que é o próximo passo agora? É saber se teve vida mesmo ou não. Exatamente. Por isso que mandaram essa missão agora. Esse robozinho que está lá, chamado Perseverance, ele pousou num lugar que é um delta de um rio. Então, se o pessoal colocar aí delta do rio Nilo, delta do rio Amazonas, o delta é um lugar muito interessante, que é a foz do rio, porque o rio vem correndo e vem carregando todo o material orgânico. Elementos, né? Tudo. E joga ali na foz. Então, o melhor lugar para você achar a vida é ali. Esse robozinho pousou ali bem pertinho desse delta e vai começar a procurar. Quando foi isso? Pousou agora, 18 de fevereiro. Então, podemos ter novidades aí. Podemos ter novidades. Legal. Então, ele vai começar a explorar ali. E a ideia desse, essa é a única missão, tirando a Viking lá na década de 70, que ela foi para procurar vida, mas ela tinha vários problemas ali de limpeza e tudo mais. E foi uma missão muito conturbada, no final das contas. Essa é a única missão que está indo para a Marte com o objetivo de saber, descobrir se Marte teve vida no passado ou não teve. Então, ela leva os instrumentos para isso e tem a capacidade disso. Isso é importante falar, porque eu achei que já tinham esgotado todas as chances de ter vida em Marte. Então, ainda existe uma possibilidade. Então, vida atual é muito complicado, a não ser que seja na subsuperfície. Isso aí até existe essa ideia. Mas vida no passado, esse robô que está lá, ele pode descobrir. Imagina que interessante essa possibilidade. Vai ser um negócio assim, violentíssimo. Muita gente apoia, eu tenho até essa apoia, porque o tipo de rocha que tem, que pelo menos os indícios que tem nesse lugar onde ele pousou, são rochas que são construídas por micro-organismos quando vão morrendo. O que? É mesmo? A medida que os micro-organismos vão morrendo? Pelo formato dela? Pela composição e tal. Mas isso nós vimos da órbita. Então, existe uma dúvida ainda. Mas com o robôzinho lá, se ele encostar na rocha e ver que é essa rocha mesmo, aí matou. Marte teve vida no passado. Se mandasse uma pessoa lá para fazer essa análise, seria melhor do que mandar esses robôs ou não? Seria muito melhor, né? É mesmo? Seria melhor. Seria melhor. Mas aí... Ele poderia fazer testes lá. O robô, ele é limitado, né? Ele tem um tamanho limitado. Mas por que não manda um cara? Então, porque aí, cara... É muito caro. Além de ser muito caro, mandar o ser humano... Não, manda o Matt Damon, que já tem experiência lá. Ele já esteve lá. Lá e no Interestelar, né? Que ele passou um tempão lá. No Interestelar, ele... Cara, ele ficou... Ele ficou anos e anos. Ficou décadas. Ficou décadas lá. E depois ainda deu um golpe lá para tentar voltar. Falou, não! Tem vida aqui! Pode vir! Cara, o Matt Damon... Esse é o cara, né? Sem... Cara, o resgate do soldado do Ryan... Ele sempre está em um lugar e o pessoal vai buscar ele. Sabe quem podia ir com ele também? Não ia ter erro. Tom Hanks. Tom Hanks e o Leslie Nielsen. Para ser algum outro cara tentar roubar... Pegar alguém do negócio, ele vai atrás. O Leslie Nielsen... É porque ele é vingativo. Pega uma família dele, ele vai atrás e mata cada um. Então, é isso daí. Leslie Nielsen... Tom Cruise para fazer as coisas fora do foguete... Porque ele adora fazer as coisas aí. E que sai correndo também, né? Matt Damon... Que já tem uma experiência boa. E quem que você falou? Tom Hanks. E Tom Hanks. Imagina que tripulação, hein? É. Mas, cara, então... Então, o lance... Ah, chegaram as pizzas aqui. Obrigado, mano. Tá bom. Então, o que está impedindo de mandar a gente... A gente tem tecnologia, primeiro, para isso. Oi, filho. Tudo bem? Oi, tudo bom? Então, qual que é o grande problema, cara? Você colocar o ser humano dentro de uma nave para viajar um ano por aí... Um ano para ir e um ano para voltar. E um ano para voltar. Então, assim, tem a questão... É o que eu brinco, né? Tem um fator tribo, que é o fator do ser humano, cara. O ser humano... A NASA faz alguns experimentos, coloca astronautas para viver na estação espacial por um tempo longo. Já meio que treinando para ir para o espaço. Tempo longo quanto? Então, teve uma missão que ficou um ano. Na verdade, ficou 340 dias. Tem o russo lá, que ficou tempo para caramba, né? Tem o russo lá antigamente, que a Rússia meio que esqueceu ele lá, né? Deixou o cara lá, pô. Vem, eu não... 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 A CIDADE NO BRASIL